Pronto, a rede social é uma das ferramentas muito boas que tem hoje, as redes sociais, questão de blogs, sites e tudo mais. Ela é muito benéfica, assim, para o cenário político, sim. Só que a questão de fake news, ela é muito disseminada. Em Elas Bom Veloso, não é diferente. Ela é disseminada e com ódio absurdo. Às vezes é até possível perceber, até na própria escrita de matérias e tudo mais. Você já foi vítima de fake news? Não, até o momento não. E eu espero também que não aconteça, né? Mas é isso que acontece para o Zé Neto. Eu vejo, Zé Neto, que a gente tem que olhar direito, olhar primeiro por uma história e analisar os fatos. Às vezes é algo que é muito perceptível. A gente, só pelo calor do momento, né? Do tal efeito humanada. Ah, o meu colega está compartilhando, eu vou compartilhar também. E isso, mas esse tipo de notícia não é algo que você pode estar, pá, jogar para o mundo dessa forma. Espalhar. Não, tem que olhar direitinho. E o que acontece é que o ódio, ele é disseminado dessa forma. Assim como o amor é disseminado dessa forma, com carinho e tudo mais, você pode ter uma admiração por qualquer pessoa, mas o ódio também é dessa mesma forma.